Música 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 Ai que calor, ai que calor, ai que calor, ai que calor, oi que calor, oi que calor, hoje do noite back in the morning. Música É só o mundo que tem, é só aquele que há Toda a luz leva ao céu, o fone o nóbrega É só aquele que tem, é só aquele que Rio de passo, chuva de sanguinhão O corpo de céu é uma ciranda de lia O passo vai amar, a cobra passar O freio de sangue é o sol do reino que há Alem da cativa e se me ensinou Ai que calor, ai que calor Ai que calor... Ai que calor, ai que calor A CIDADE NO BRASIL